Ai, eu não tô me sentindo muito bem, eu não sei o que eu tenho, ai meu corpinho tá doendo e eu tô com muito frio, eu acho que eu tô muito quente, ah, é muito chato ficar assim, eu não tenho força pra nada, eu não quero nem levantar. Ah, esse livro que o Júlia ganhou no campeonato é muito bom, nossa, legal, tem bastante coisa, hum, não sei porque ele não quer ler. Nossa, vou ver o que tá acontecendo com a Emma, essa pequena preguiçosa ainda não levantou, já tá tarde, preciso ver se ela tá bem, né? Ai, ai, deve tá preguiçando na cama. Ei, preguiçosinha, vamos levantar, tá na hora, vamos acordar, filha. Ah, mãe, eu não quero levantar, eu tô com o corpinho doendo e também tá muito frio aqui, mãe, eu tô com o corpinho quente. Hum, é mesmo, filha, eu acho que talvez você esteja com febre. Hum, vamos ali no banheiro. Eu vou tomar banho de banheira? Não, não, você não pode tomar banho de banheira, vai tomar banho de gato. Vou passar só um pouquinho disso aqui nas partes importantes. Do lencinho umedecido, vou passar em você. Ah, não quero, mãe, eu queria tomar banho de verdade. Não tô me sentindo bem, eu queria banho. Filha, se você tomar banho é pior agora, não dá pra tomar banho, tá? Depois você toma. Vamos ficar lá embaixo. O que você quer comer? Precisa comer alguma coisinha, meu amor. Pode pedir o que você quiser. Eu não tenho vontade de comer nada, mãe, eu tô enjuvada, Eu não quero nada. Poxa, nem mesmo aquela omelete gostosa que a mamãe faz? Ah, tá bom. Pode ser omelete, então, eu gosto. E pra tomar o que você vai querer? Quer um suquinho? Quer um toddy? Eu não quero nada, mãe. Eu tô enjuvada. Muito ruim. Aqui, querida. Deixa eu tirar esse livro daqui. Vou colocar aqui a sua omelete bem gostosinha. Ah, mãe, eu não quero comer não, mãe. Eu não quero comer nada. Nem um suquinho. Vou colocar um suquinho pra você de laranja, que você gosta. Acabei de fazer. Hum, não quero comer, mãe. Tô enjuada. Hum, então bebe só o suco, tá bom? Vamos lá pra sala um pouquinho. Vamos descansar. Quem sabe você melhora um pouquinho. E agora? Tá no colinho da mamãe? Tá bem gostoso, não é? O que você acha? Tá melhorzinha? Não, mãe. Eu tô muito quente ainda. O meu pinguim, olha só, até derreteu o gelo da minha camiseta. De tão quente que eu tô. Tô muito mole. Eu tô com muita febrinha. Hum, tá mesmo, querida. E não está passando. Ah, vou ter que dar o remédio pra ela. E depois eu levo no médico. Aqui, vamos tomar um remedinho. Assim você vai se sentir melhor. Não, por favor. Remédio não, mãe. É muito ruim. É muito ruim. Eu não quero tomar. Não, filha. Esse é docinho. Não é muito ruim. Esse é tipo uma balinha gummy bear, sabe? Então, come. Tome pra você ficar melhor logo. Vamos. Só um pouquinho. Depois você pode assistir o desenho que você quiser na TV. Tá bom. Agora eu quero assistir logo o meu desenho. Eu já tomei, já tomei. Vai, mãe. Vai, mãe. Tá bom, tá bom. E eu quero ficar quietinha aqui. Porque quando a gente tá doente, a gente quer ficar quietinha. Só sendo mimada. Tá bom, pequena. Ai, essa pequena não sabe o que ela quer. Tá com fome e não quer comer. Tá com febre e não quer tomar remédio. Ai, ai. Ai, é bom ficar assim doentinha às vezes. Porque eu vou ficar em casa quietinha com a mamãe. Sendo cuidada. Ai, já to até me sentindo melhor. Tchau.